Porque aos 15 anos, eu fui atleta do Benfica, de atletismo, durante seis anos. E uma vez no balneário, estava lá um jogador de futebol, um negrão, um afrão, que manjou e disse, epá, você com essa peça, você não pode usar camisinha. E eu, mas porquê? E eu, epá, porque eu tinha uma peça igual e já não tenho mais. E eu, ué, mas o que é que aconteceu? E ele, assim, epá, é que eu vim para Portugal, já tenho filhos espalhados pelo mundo, no Brasil, na China, na Polónia, e tenho aqui uma mulher e eu não quero ter filhos, fui à farmácia e pedi o preservativo mais forte, a camisinha mais forte. A mulher deu-me o extra forte, eu fui para casa bombar na mulher, na manhã seguinte voltei à farmácia e disse, ó senhora, homem forte, mulher forte. Pila forte, preservativo, pum! Eu quero mesmo uma coisa mais forte, senhora. E a farmacêutica disse, epá, não há nada mais forte, mas vou-lhe dar aqui uma câmera de ar de bicicleta, de um pneu e você mete-a na piroca toda à noite. Certo. Vai ele para casa, no dia a seguir, volta à farmácia. Porra, senhora, eu disse, homem forte, mulher forte, piroca forte! Preservativo, pum! E ela, porra, o senhor deve ter uma piroca muito forte. Então vou-lhe dar um pneu de um caminhão. Deu-lhe um pneu de um caminhão e lá vai o meu amigo Afrão. Pinar, fazer o amor com a mulher. No dia seguinte, acorda de olhos meio abertos no hospital, liga para a farmácia e diz, senhora, porra, homem forte, mulher forte, paneu do caminhão muito forte, piroca, pum! Agora a sua fama, piroca! O pior, o pior, o pior, Ale, e você vai reconhecer, este meu amigo, no momento da explosão da piroca, ele olhou para baixo, a piroca explodiu e ele levou com destroços da piroca nos olhos. E desde então, ele anda no mundo por aí. Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Bom, gostou que gravou! A magalzinha! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus, eu tenho passado a mal! Foi numa altura que eu partilhei balneário com o Amor Alvinho. Muito boa, Portuga. O que você está bebendo aí, Portuga? É sério? Os comentários também, piadas, piadas, piadas de dinar. Ô, Portuga, sábado que vem, conta ela em português para a gente, que aí vai ser, meu, vai ser animal. Começa a contar no sábado que vem agora, por favor, para dar tempo. Foi boa, foi boa. É que os comentários, os caras são muito malditos, Portuga. Não, muito. A internet não é essa, cara. A malta ainda não percebe que eu, aqui em casa, eu sofro do mesmo mal. A minha mulher não me entende, mas ama-me na mesma. Ah, lógico, é isso que importa.